Olha aí! Eu já tava olhando ali o que é que ela tinha feito, pensando assim, o que é que eu vou comer depois? A Aline, essa moça, eu sou fã, é uma jovem, né, que decidiu realmente abraçar esse lado da confeitaria, trazer pra vida dela. Aí outro dia, eu olhando o Instagram dela, aí ela postou que teve uma conquista, que conseguiu comprar... Eu comprei uma mesa, um forno e um estante. Fiquei toda arrepiada quando eu vi. É bacana. É muito bom você comprar, assim, uma coisa pro seu próprio negócio e... Que vem dele, né? Que vem dele, né? Eu achei, olha, quando eu vi, eu fiquei toda feliz, eu pensei, ai, que tudo de bom, parece que era da minha família. Ai, meu Deus, parabéns. Parabéns, eu disse, não vou deixar pra dar parabéns, ao vivo lá no programa. Obrigada. Fiquei muito feliz com essa sua conquista e é assim que a gente vai realmente crescendo de pequenas em pequenas conquistas e já, já você vai estar grande. Amém. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vender esse que você comprou, porque vai comprar um maior e aí você vai ajudar outra pessoa que também tá começando. Amém. Vai ser assim. Eu recebo e tomo posse. Mactube, já está escrito. Exatamente. Ó, minha querida, a gente vai fazer um... Um pavê de paçoca. Eita, gente, já senti cheiro de... Festa junina. Já senti cheirinho de festa junina. E olha que não foi intencional, hein? Não foi intencional. Mas o Júnior já tá bem aí, a gente já tá nesse clima junino, nessa festa. E ó, gente, que delícia essa receita de hoje que você vai estar aí fazendo junto com a gente. Falando nisso, aproveita e já compartilha aí a receitinha com você aí de casa também, tá, menina? Já coloca aí, ó. O que a gente vai ter hoje aí? Um leite condensado, uma caixinha... É uma caixinha. Uma caixinha de leite condensado, um creme de leite, cinco paçocas, 70 gramas de chocolate meio amargo, um pacote de biscoito maiseno, 250 ml de leite e 20 gramas de amido de milho, né? Isso, isso é pra fazer a nossa base. A base, né? Isso, bom, gente... É bem simples essa receita. Simples, né, Cintia? A gente sempre traz receitas simples aqui que você aí de casa também pode estar fazendo na maior facilidade aí no seu dia a dia. Fica uma dica de sobremesa pro dia das mães também. Uma dica de sobremesa pro dia das mães. Olha só que delícia, ó. Hum, já quero provar. A boca cheia d'água. Ah, como diz, tá salivando a mulher. Cintia, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer a base. É bem simples, bem simples. Eu vou fazer tudo numa panela só. Aham. Você vai colocar o quê? O leite condensado, creme de leite, o leite e o amido de milho. E só depois que a gente vai saborizar a receita. Vou colocar o creme de leite. E aí, antes de colocar o leite, a gente dissolve o leite aqui, que eu acho mais fácil, o amido de milho aqui, que eu acho mais fácil de dissolver. Amido de milho, por que que tem que botar amido de milho? Porque a gente não quer um brigadeiro, a gente quer um creme. E não fica boludo? Não fica boludo. Já ia perguntar também, que é aqueles gominhos, né? Não fica. Você fez o que já aqui? Aqui eu fiz aquele creme, misturei e dividi em duas panelas. Aí depois que o creme tá pronto, não precisa mais mexer. Ah, é? Não precisa mais mexer? Aí aqui eu só coloquei três paçoca. Não é brigadeiro? Não é brigadeiro, é creme. Creme. Porque esse brigadeiro fica muito enjoado. Aham. Aí é um creme. Aí aqui eu misturei três paçoquinhas e aqui eu coloquei o chocolate. Ah, não bota paçoca? Não, nesse aqui não, só nesse. Ah, então tá bom, entendi. Aí fica as camadinhas assim. Menina, mas é rápido? Rapidão. Só lembrando, aqui você colocou? Aqui eu coloquei um leite condensado, um creme de leite, 200 ml de leite e 20 gramas de amido de milho. Aqui? Esses dois é uma receita só. Ah, só que aqui você colocou o chocolate. Aí eu dividi, aqui eu coloquei o chocolate e aqui a paçoca. Achei sensacional, né? Prático. Achei sensacional. Bom, aqui a gente já vai montar, Cíntia? Vamos montar, né? Então tá, vamos começar a montar. Como que a gente monta? Tem biscoito de maisena? Maisena. Aí a gente vai colocar uma camada de creme de chocolate ou você pode começar com o creme de paçoca. Vai intercalando. Isso. Aí a cada camada a gente coloca biscoito pra dar aquela crocância que um bom pavê tem. Nem queria, nem queria, mas eu vou fazer um esforço, tá? Já, já a gente volta. Menina, ela já fez, foi tudo, Aline, presta atenção. Ai, a gente nem viu. Agora que vamos comer. Sim, a gente não comeu o jeito, vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter que fazer esse esforço. Menina, ela é sempre rápida. Eu deixei aqui pra gente finalizar. Pra decorar, a gente usa paçoca. Paçoquinha, né? É, fica uma delícia, fica lindo. Aí eu cortei uma aqui no meio pra colocar aqui e os farelinhos a gente coloca ao redor. Gente, essa receita aqui fica muito boa, muito deliciosa. Você coloca na geladeira, menina, perfeito. Que sensacional. Sucesso. Dia das mães aí. Menina, o outro acabou de me trazer aqui um elogio. Gente, o que uma torta de paçoca não faz, né? Ah, é verdade. Ah, agora tu tá entendendo, né, Cintia? Eu sou muito inocente. Agora a Cintia tá entendendo. Ai, tu tá vendo? Oh, meu Deus. O que uma torta de paçoca não faz, né, gente? Cintia, terminamos, né? Posso servir? Por favor, a Aline tá esperando. Posso servir?